Voltando com o nosso espaço feminino, então, Rosângela, já já você conclui da continuidade aquele aspecto que eu achei altamente relevante desse olhar que a gente precisa expandir, não é verdade? É verdade. Precisamos expandir esse olhar para que a gente olhe outras vertentes. Olha, gente, eu vou agora com o nosso chefe, Marcelo Fabrício, que vai fazer o escalope de minhão grelhado com flor de sal e roxí de legumes com queijo Minas Padrão. Ah, vou ficar aqui, Marcelo. Tá bem. Então, é com você. Vamos. Vamos lá. Então, agora o que eu vou fazer, eu vou misturar aqui a abobrinha que já está ralada. Com a cenoura. Que também já está ralada. Tá crua, Marcelo? Não, não. A cenoura a gente botei para cozinhar. Dois minutinhos cozinhando, ela já fica pronta. A abobrinha eu só ralei. Entendi. Misturar. Vou pôr um pouco de sal. Que essa aí é a flor de sal. Flor de sal. E misturar com um pouquinho de queijo Parmesão. Só um pouquinho. Está bem ralado. Agora aqui, eu vou pôr para começar a rostir. Então, eu vou pôr um pouquinho de queijo Parmesão aqui, justamente para poder não grudar os legumes. Vou pôr um pedaço do queijo Minas. Padrão. Meu Deus. Uau. Vai ficar, hein? É queijo Minas padrão, tá, gente? É isso. E finalizo com mais um pouquinho de queijo Parmesão, que ela vai servir para... Então, tem que ser, assim, bastante cautela para você que precisa dar uma maneirada no sal, né, chefe? Porque o Parmesão já tem um salzinho, né? Exatamente. Eu posso recolher esse aqui para te ajudar? Uhum. Esse, então, é o rosti, né? De legumes com queijo Minas padrão. Hum. Os contatos do chefe Marcelo, você está acompanhando aí no vídeo. E agora, só deixar ele... vai terminar de fazer. Deixa o rosti aí na coxão, né? Isso, exatamente. E agora, nós vamos... Agora, nós vamos fazer o escalapim. Tá bom. Tá bem quente, a frigideira tem que estar bem quente. Também põe um pouco de sal, da flor de sal. Tchau. Tchau. Olha, precisamos de uma mente de Cristo. Para viabilizar o perfume, proporcionar aqui, toda a televisão possa permitir que o perfume que a gente está sentindo aqui, seja sentido em casa. Que uma mente de Cristo flua nesse momento e invente a possibilidade. Exatamente isso, porque olha... Aqui é o roxi, você está vendo o chefe trabalhar aí o roxi de legumes. Aos carnívoros, olha isso, aos carnívoros de plantão. Olha, eu tenho uma irmã que ela sim adora carne vermelha, gosta muito. Eu já não sou tão fã quanto ela. Você gosta, Rosângela? Você gosta, Marcela? Peixe e frango, não gosto mais. Peixe e carne. Ah, eu prefiro peixe e frango, assim, se eu tiver que escolher... Mas eu vou de uma carninha, não tenho restrição, não, mas... Minha preferência mesmo. Mas a minha irmã é carnívora. Agora, um filhazinho mignon, todo mundo merece. De carne eu prefiro essa. Olha o cheiro. O Marcelo, Jesus. Só ele agora mesmo. Que cheiro aí. Agora está difícil, né? Agora está difícil. Que louco. É porque também aqui tem uma mistura, assim, tem o queijo Minas, o queijo parmesão, né, Chaco? Exato. Aí tem que dar esse aroma gostoso. Fica muito bom. Esse é um prato que lá no restaurante, lá no Pimentas, faz bastante. Esse contato que a gente está no vídeo aí é do restaurante, Chaco? Isso. Agora eu já vou montar o prato. Tá. Tem até uma pimenta aqui, né? Isso, que eu vou decorar. Restaurante Pimenta. Então... Muito bem. O contato que você está acompanhando aí, do chefe Marcelo Fabrício, também você pode colher informações do restaurante Pimenta aí, ó. Pimentas Restaurante Bar. É isso, chefe? Exato. Então vamos. 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 Agora, é porque esse processo do rocher, ele realmente exige um pouquinho mais de tempo, né? Isso. Embora a cenoura já esteja cozida, não é isso? Uhum. E vai fazendo esse modelar aí. Pra você que está com a gente, está acompanhando o Espaço Feminino, está fazendo aniversário, felicidade. Bom demais ter a sua companhia. Bom demais saber que esse é um dia muito importante. É o dia do seu aniversário. Eu quero mandar um beijo, um abraço pro meu querido irmão e amigo, Neder Nibson, lá de Manaus, que faz aniversário hoje. Está de férias, mas vai aí o nosso abraço. Um beijo grande. Deixa a benção e te guarde, amigo. Neder é diretor lá da Boas Novas em Manaus. Beijo no coração. E pra você que faz aniversário também. No vídeo, o seu presente. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Felicidades. E agora, chefe? Vamos lá. Esse prato é um prato assim, requisitado no restaurante? Muito, sai bastante. É? Bastante. Bem, os clientes lá no centro gostam muito dele. Então, quando for lá, vou pedir. Isso. E agora, a gente... Correção de salzinho. Finaliza só com a flor de sal. Uma finalização assim, bem... E aí, a pimentinha. Finish. Uau! Hã? É pra comer da pimenta? É, é pra comer da pimenta? Pode comer ela suave, não é? Ela suave? Isso. Só evitar o... A semente. Evitar a semente. É a pergunta do chefe. Tem uma sementinha ali que ela é meio... Ela é mais... Perigosa. Perigosa. Ó, vamos fazer o seguinte. Chefe, o que ela vai precisar, o que o pessoal de casa vai precisar para a receita? Tá aí no vídeo, pode dizer pra ela? É, são 150 gramas de cenoura, mais 150 gramas de abobrinha, sal a gosto, coentro e salsa também a gosto. Os filé mignon são 180 gramas de filé mignon cortadinho em escalope, uma fatia de queijo minas padrão, 20 gramas de parmesão e manteiga. Chefe, o endereço do restaurante, só pro pessoal já poder saber onde é que é? Fica lá na rua da Carioca, número 40, no centro, aí pertinho do Largo da Carioca, da estação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por ficar com a gente esse momento, essa tarde, por dedicar essa hora com a gente aqui, por deixar lá o seu espaço lá do seu trabalho e vir curtir com a gente aqui. Muito obrigada. Tá bom. Quando a agenda permitir, volte sempre. Tá bem. Tá bom? Então olha só, pra você que tá com a gente hoje, tá curtindo aí, olha o prato do nosso chefe Marcelo Fabrício. Muito bom. Gente, tudo de bom, né? Todo mundo merece, né? Todo mundo merece. Não, todo mundo, não, é verdade. É verdade. É verdade, verdadeira, todo mundo merece. Eu só não consigo comer a carne mal passada. Acho que a carne não combina, né? Mal passada. É bem passada, não combina. Eu gosto de carne bem passada. Não combina pra você, né, Márcio? Tem aquela pimenta ali, é comendo e sai correndo. Eu falei com aquela pimentinha pequenininha, arde muito, imagina grandona, mas não tem nada a ver. Aí eu falei com ele, pois eu como aquela pimenta daquele jeitinho ali, cortando, amo. Gente, o problema todo é assim, a gente reconciliação, a gente entende com o gosto de cada um. E entende que cada um é cada um, tem a sua peculiaridade, suas diferenças. E isso aqui é bonito, diferença, que legal, né? Poxa, na verdade, sou todo mundo igual, gente. Igual, imagina. Não tem condição. A gente já pode até pegar esse gancho, por exemplo. Imagina se ele ficar só na concepção dele e eu só na minha. Olha o atrito, é chegando. O que é isso? Quem disse que carne vermelha precisa ser bem passada, não é verdade? Quem disse que pimenta? Isso não pode acontecer com a minha bem pretinha e tá tudo certo. Aí você olha o ponto de vista dele e procura aquele olhar positivo. É isso que eu falei, o que tem de bom, que é maravilhosamente bem. Eu acho que escreveria muito bem sobre esse, como agradar alguém com um prato desse maravilhoso. E aí você pega esse gancho, assim, e aí já minimiza o conflito, né? Com certeza. O confronto que poderia se travar por causa de uma simples sabor, você acaba percebendo a diferença. A gente não precisa ter o tempo todo razão, não, gente. Com certeza. Não precisamos, não. E nesse entendimento, a gente vai para o intervalo, né? Afinal, a gente não precisa ter razão toda hora. Então, tem um intervalo. O intervalo tem razão. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim